E galera, tá garoando já Merde Eu não esqueci Eu vou ter que pintar meio lá dentro da oficina O que eu vou fazer? Eu vou ligar o exaustor Pra empurrar o ar lá pra dentro Aí o ar ele tem que vir por cima e sair pela porta Então eu crio uma pressão positiva lá dentro Fazendo porque a fumaça da tinta sai aqui E vai ser o único jeito Cada gente pintar isso hoje Todo mundo experimenta um futuro como o Bradesco Por mais que seja tinta PU E ela esteja bem catalisada Vamos ter que esperar pelo menos um dia Pra estar montando essa fordura de novo Ainda mais que o tempo do jeito que tá Só se eu tacasse fogo aqui dentro da oficina Ligasse um aquecedor aqui dentro Mas a gente vai ter que esperar pelo menos 24 horas Pra mexer nelas Galera, hoje é o grande dia Já se passaram mais 24 horas Aí eu comprei uma mola nova Olha como tava a mola O original não é O original não é Com certeza né O melhor que você tava a mola dela Que é a mola nova Ah, eu não consegui Essa é uma mola de 12 12 espiras aqui né 12 voltas E essa é uma mola de 8 voltas Eu não consegui achar uma mola de 8 voltas E você, galera, tocar pra baixar a furadeira E essa aqui é menor Vamos ver se ela vai ter força de subir a bagaça Né, mola nova E aqui, olha só que demais Isso aqui é um mandril rápido, cara Olha só aquele mandril Que você não precisa de Chave de mandril Sabe de chave de mandril Sabe de logo Meu, muito top Então, esse é o mandrilzão que eu comprei Foi 200 e poucas Que a gente colocou na mão Foi na última casa E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.